O isolamento até pode dar uma falsa sensação de segurança. O protecionismo pode até soar sedutor, mas é com abertura e integração que alcoçamos a concórdia, o crescimento, o progresso. O instante em que eu possa dialogar com todos os setores da sociedade, possa pacificar o país e, digamos assim, que o brasileiro se torne alegre novamente, esperançoso, eu farei com muito gosto. Presidente, obrigado por aceitar o nosso convite de conversar com a gente aqui no Tela Política. Eu quero começar o nosso bate-papo falando sobre crises. Eu acho que nós vivemos hoje várias crises dentro de uma grande crise. Crise na saúde pública, envolvendo, obviamente, a pandemia, uma crise econômica que está ligada ao desemprego e também uma crise institucional, uma crise política. Se o senhor for sentar ou fazer uma ligação para o presidente Jair Bolsonaro, contando com a sua experiência já ocupando a cadeira de presidente da República, que tipo de orientação ou que tipo de conselho o senhor daria para ele? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não daria conselho, confesso a você. Se for solicitado, como às vezes tenho sido, eu daria palpites, né? Palpites fruto, precisamente, disso que você está mencionando, como experiência anterior que tivemos na presidência da República e até no Parlamento, nas três vezes que presidia a Câmara dos Deputados, na vice-presidência. Eu acho que o Brasil é sempre, vou dizer uma obviedade, mas é verdade, né? É sempre maior que as crises. O Brasil, de repente, entra numa crise e sai dela. Agora nós estamos com essa pandemia que gera, naturalmente, uma crise de natureza econômica, mas eu dou sempre, aliás, digo sempre o seguinte, entre os valores governativos, o valor vida e o valor economia, neste momento, é melhor cuidar do valor vida. Então, muitas, muitas vezes, você precisa usar bilhões e bilhões para preservar a vida, né? Portanto, dedicar-se muito à saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dedicar-se muito à preservação dos mais vulneráveis, especialmente à preservação dos empregos. É isso que é preciso fazer e até tem sido razoavelmente feito, né? E depois, cuidar da economia. E, naturalmente, quando eu digo cuidar da economia, é porque a vida não se recupera. A vida vai embora e não volta. A economia, ela tem problemas, mas ela é recuperável. Hoje, ainda, fala-se num PIB negativo, talvez de 4,5%, quem sabe 5%, mas ela se recupera. Do exemplo do meu governo, você sabe quando eu assumi o governo, em maio de 2016, o PIB era negativo, em menos 3,6%. Um ano e sete meses depois, era positivo em 1,3%. Portanto, a sugestão que eu daria, e aqui vai um certo otimismo, né? É dizer que nós vamos superar essa pandemia, especialmente agora com a vacinação. A vacinação é importante, todos devem vacinar-se, né? E também, com a imunização natural que surgirá ao longo do tempo, em seguida, ou concomitantemente, vai se cuidar da economia. Essa crise política não acabou agravando um cenário que já é ruim? Não era melhor não ter uma crise política nesse momento, talvez porque o país estivesse sofrendo um pouco menos? Sim, sem dúvida alguma. Toda vez que você tem uma pacificação política, e pacificação política significa um legativo funcionando adequadamente, porque, convenhamos, no Brasil, tem-se essa ideia de que o presidente pode tudo, né? O presidente não pode. Eu exerci a presidência e sei que o presidente, para governar, depende do legativo. Começa dependendo do legativo. Você veja, o presidente da República manda projetos de lei, projetos de emendas à Constituição, ao legislativo, tem que vê-los aprovados. Portanto, tem que ter uma maioria governamental, uma maioria que aprove essas propostas. O presidente da República edita medidas provisórias. Tem que ser aprovadas, tem que ser convertidas em lei. Então, se você não tiver o apoio do legislativo, você não consegue governar. Por isso que eu digo, é uma visão equivocada, essa ideia de achar que o presidente da República pode tudo. Ele pode, juntamente com o executivo. São os dois poderes que governam. E o judiciário jurisdiciona, soluciona controvérsias quando elas surgem e, portanto, quando o judiciário é provocado. Agora, por isso que eu digo, não ter crise política ajuda o governo. Se você tiver, por exemplo, o legislativo contra as medidas do executivo, você tem uma crise política. E daí você não governa. Então, eu estou de acordo com você. Se você não tiver nenhuma crise política, tanto melhor para o país. Mas eu devo registrar que, mesmo no tempo do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia e o Columbre, eles colaboraram. Veja que eles aprovaram medidas importantes, aquelas medidas emergenciais que eram fundamentais em função da pandemia. Foram aprovadas no Congresso Nacional. E agora também, convenhamos, o presidente da República acabou apoiando o candidato vencedor no Senado e na Câmara. O que também facilita para aquilo que podemos chamar de inexistência de crise política. Vamos falar, Sr. Tocom, na questão do apoio. É justamente o que eu quero perguntar para o senhor. O governo Bolsonaro sempre defendeu a ideia de não fazer o toma-lá-da-cá, de não fazer acordos políticos e etc. O Centrão faz parte do governo hoje. O senhor, inclusive, em 2014, deu uma declaração falando que não dava para governar sem o, então, PMDB. A gente consegue atualizar, presidente, agora para 2021? Não se consegue governar sem o Centrão? Bom, eu quando dei essa declaração em 2014, evidentemente falava do meu partido. Mas hoje eu tenho convicção de que não é possível, já disse, não é possível governar sem o Legislativo. Eu sei que muitas vezes se diz, ah, o presidente não pode aceitar sugestões que vêm dos chamados partidos do Centrão. Até eu faço um pequeno corte aqui para dizer que eu sou absolutamente contra essa questão de rótulos. Hoje direita, esquerda, ultradireita, ultraesquerda, centro, significa pouco. O que o povo quer é resultado. Se o resultado for positivo, venha de alguém que se rotula como sendo esquerdista ou se rotula como sendo direitista, isso não importa. Importa o resultado positivo, primeiro ponto. Aliás, é interessante, há um livro do Norberto Bobbio chamado, se não me engano, Direita e Esquerda, Esquerda e Direita, em que ele mostra que muitas e muitas vezes o que se chama a tese da esquerda é usada pela direita e o que se chama a tese da direita é usado pela esquerda. Então, digo eu o seguinte, o que importa hoje em dia é precisamente o resultado. E eu creio que o resultado sendo positivo, o povo aplaude. Essa é a grande retenção. Concentrou sem Centrão. Sim, e veja bem, como é que você vai dizer assim, ah, eu não aceito sugestão do Centrão. Ora, por coerência, você, Presidente da República, deveria dizer o seguinte, então também não quero os votos do Centrão. Porque essa gente, se me permite uma expressão livre, não presta. Ora, isso significa que o Presidente da República está dizendo que, eliminando desde já cerca de 120, 140 votos, para dizer não quero votos dessa gente. Ora, se você precisa do Congresso para governar, como é que você vai eliminar esse pessoal? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa história das indicações, você veja o seguinte, quando você chega na Presidência da República, às vezes você tem 400, 500 cargos para preencher. O Presidente da República não tem todos os nomes na cabeça. É preciso que haja indicações. E é natural que as indicações venham da classe política. O que é fundamental é que o Presidente, ao receber os nomes, faça uma triagem ética, de competência administrativa. E, a partir daí, não importa de onde vem a indicação. Então, digo eu, o Presidente tem que ter o apoio do Congresso. E aí, se é centro, se é direita, se é esquerda, se votar a favor das teses do governo, tudo bem. Eu quero falar agora um pouquinho com o senhor em relação a relações exteriores. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. E o senhor tem uma experiência, um trânsito ali de negociação internacional. Essa postura adotada pela gestão Jair Bolsonaro em relação à China, o senhor acha adequada, inadequada? Qual é a leitura que o senhor faz disso? Olha, eu sempre que falei na abertura dos trabalhos da ONU, você sabe que o Brasil é quem abre os trabalhos da ONU anualmente. O primeiro discurso é do presidente brasileiro. Eu sempre sustentei a tese da multilateralidade. O multilateralismo é fundamental para o Brasil. Precisamente por isso que você está dizendo. Você veja, o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China. O segundo parceiro é os Estados Unidos. Só isso já indica a necessidade de uma universalização das nossas relações internacionais. O Brasil não tem, digamos, nem capacidade política, nem capacidade econômica, nem deve ter interesse num unilateralismo, num bilateralismo. O Brasil precisa de muitos países. Por isso que a política diplomática do nosso país sempre foi pautada pela ideia de que nós temos que nos dar bem com todos os países. Você sabe que mesmo com a Venezuela, olha aqui, no caso da Venezuela, eu criticava no Mercosul, juntamente com o presidente Macri e outros companheiros do Mercosul, nós criticávamos o regime político e a forma política de conduzir o governo na Venezuela. Mas não combatíamos o Estado venezuelano, porque nós temos relações comerciais com a Venezuela. Evidentemente, não combatemos o povo venezuelano. Veja que nós aqui no Brasil acolhemos milhares de refugiados venezuelanos. Então, o multilateralismo é fundamental. Ora bem, do instante em que você diz, bom, eu só quero me relacionar com um, dois ou três, quatro países, isso é ruim para o país. De fato, não vale a pena. O multilateralismo é importantíssimo para as nossas relações comerciais. Até eu estou dando curioso, você sabe que de vez em quando eu vejo que a China está brigando com os Estados Unidos. Muito bem, se o Brasil brigar com a China, sabe de quem a China vai comprar a soja? Dos Estados Unidos, porque a relação comercial é o que importa. Então, nós temos, e aqui eu prego, essa multilateralidade, essa universalização, porque é fundamental para o nosso país. O senhor já falou que é muito em ideologia. O senhor criticava o governo do PT, dizendo que era um governo marcado por muita ideologia, uma pauta ideológica. O senhor defende até a expressão universalista, uma política universalista. O senhor olhando agora para a gestão de Jair Bolsonaro, o senhor também acredita que ele está partindo para essa linha, que o senhor defendeu lá, porque não foi fazer a transição? O senhor dizia que ele estava caminhando para essa teoria? Ou ele realmente também está seguindo aí uma linha, como seguiu o PT, para um outro lado de ideologias? Eu acho que ele está começando a seguir a ideia daquilo que eu estou chamando de multilateralismo. No começo, não. No começo houve dúvida. No começo, a impressão que se tinha é que o único parceiro seria Estados Unidos. Mas hoje eu penso que o governo se apercebeu da necessidade, ou quase da indispensabilidade, de ter uma relação multilateral muito forte. E acho que o presidente Bolsonaro e a equipe já estão caminhando precisamente para esse lado. Tem um assunto que eu quero repercutir com o senhor, aquela carta que foi enviada aos ministros do STF, pelo Raul Jungmann, que foi inclusive ministro da gestão do senhor, a carta que ele fala da preocupação dos decretos do presidente Bolsonaro ampliando o acesso às armas. Ele alega que esses decretos são uma ameaça à democracia e aumentam as estatísticas de homicídio. O senhor concorda com essa defesa feita pelo Raul Jungmann? Olha, o Raul Jungmann sempre teve essa posição. Ele foi ministro da defesa no meu governo e depois ministro da segurança pública. E no Ministério da Segurança Pública fez um extraordinário trabalho de, digamos, de coordenação da segurança pública em todo o país. Embora a segurança pública seja fundamentalmente atividade do Estado, membro da federação, mas o fato de que uma coordenação nacional tornou-se indispensável. Daí porque eu criei o Ministério da Segurança Pública. E o Raul sempre teve essa visão de que armar as pessoas é ensejar, primeiro, um perigo para a própria pessoa. Porque, de vez em quando, ele dizia, olha aqui, você armado, vem um marginal que tem muito mais trato com as armas. Se você quiser retrucar, muitas vezes, você acaba saindo-se mal. Primeiro ponto. Mas o que ele alega é que o governo poderia estar esperando, armando a população para uma eventual manifestação, digamos, civil daqueles que estão armados. Eu confesso que não consigo chegar a esse ponto, não vejo isso por enquanto. Mas é uma preocupação legítima. Acho que o Raul tem muitas informações. E o Raul, quando fez essa carta ao Supremo, uma carta meramente de sugestões. Ele revelou muito acentuadamente essa preocupação. Eu, pessoalmente, confesso, não sou pelo armamento indiscriminado. Sou, sim, por uma coisa mais ou menos relativa. Por exemplo, proprietários rurais que moram nas fazendas, estão nas fazendas, tem que ter uma arma consigo. Porque nunca se sabe. É uma coisa mais isolada. Uma residência mais isolada. Então, nesta hipótese, seria um meio intermediário, digamos, de você nem liberar indiscriminadamente as armas, mas também não proíbe quando a necessidade é indispensável. Ainda falando de assunto polêmico, para a gente encerrar o atual cenário, a política atual, eu quero falar sobre pandemia com o senhor. O presidente Jair Bolsonaro, em vários momentos, ele foi contrário a políticas sanitárias, enfim, de prevenção, uso de máscaras, evitar aglomeração. Ele fez muitas coisas contrárias a isso. Foi um crítico ferrenho da vacina Coronavac, produzida pela Sinovac em parceria com o Butantan. Se o senhor fosse presidente da República durante uma pandemia, ou se essa pandemia tivesse acontecido na sua gestão, qual teria sido a sua postura enquanto presidente da República? Eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade, que era de coordenar e, portanto, centralizar todos os trabalhos de combate à pandemia. Você imagine o presidente da República, diante da tragédia que foi esse coronavírus, ele coordenar isso no plano nacional, visitaria os estados, os municípios, cuidaria do maior número de vacinas possível, porque, sem dúvida alguma, ela é indispensável. Até devo reconhecer que o presidente Bolsonaro tem mudado a atitude nos últimos tempos. Não sei se você tem percebido que até meio que a favor da vacina, nessa altura, levemente a favor da vacinação. Você vê a indispensabilidade da vacinação e acho que o presidente se deu conta disso. Mas eu acho que, nesse particular, o presidente perdeu uma grande oportunidade de ser o grande coordenador desse combate ao coronavírus. Teria sido extremamente útil para ele. Quero voltar agora, então, deixamos a política atual, quero voltar um pouquinho para o seu mandato. Se o senhor pudesse fazer uma leitura, uma leitura crítica à frente desse país, com dimensões continentais, qual o legado que o senhor acha, qual semente que o senhor plantou durante a sua gestão, que está sendo colhida até agora e que vai ser colhida nos próximos anos? Olha, as reformas. Eu acho que fui um presidente reformista. E você veja, eu não tive um mandato de quatro nem de oito anos. Eu tive um mandato de dois anos e sete meses. E veja, eu posso elencar você, aquilo que você já sabe. Eu fiz a reforma do teto de gastos públicos, que é uma coisa de moralização econômico-financeira do nosso país, além de dar credibilidade no plano fiscal nacional e internacional. Fiz a reforma trabalhista, uma coisa que muita gente quis fazer ao longo do tempo, não conseguiu. E eu fiz uma coisa acordada entre empresários e empregados e empregadores, tanto que não houve muita agitação em torno desse sistema. Fiz a reforma do ensino médio, que datava de mais de 30 anos, não se conseguia fazer a reforma do ensino médio, não é? Recuperamos as estatais. Você veja, do exemplo da Petrobras. Quando eu peguei o governo, a ação da Petrobras estava a R$ 8. Entreguei para o presidente Bolsonaro, valendo R$ 25 a ação da Petrobras. Portanto, recuperamos as estatais. Reduzimos a inflação, reduzimos os juros. Mas veja que quando você chega a reduzir a inflação e reduzir os juros, isto é fruto na economia deste conjunto de medidas que foram tomadas. Então, eu penso que o meu legado é um legado inaugurador das reformas fundamentais para o país. Como também, de resto, nós enfrentamos a reforma da Previdência. Isto até devo dizer que o presidente Bolsonaro, quando fala da reforma da Previdência, que foi aprovada no começo do seu governo, ele diz, olha, mas quem enfrentou isso, convenceu o Congresso e o povo, foi o governo Michel Temer. Então, fizemos as reformas fundamentais, remanescendo a administrativa e a tributária, que estão sendo discutidas agora. Mas eu só não fiz, porque, como disse há pouco, o meu tempo de governo foi um tempo curto. E, graças a Deus, ele está sendo reconhecido nos últimos tempos. A reforma tributária, presidente, é algo que é um anseio de grande parcela do empresariado, enfim, tem uma expectativa muito grande em relação a ela. Por que é tão difícil conseguir tirar a reforma tributária do papel? Olha, em primeiro lugar, você sabe que eu nem chamo mais de reforma tributária. Eu chamo de simplificação tributária ou desburocratização tributária. Porque, muitas vezes, você fala em reforma tributária, veja, a reforma tributária envolve a União, os Estados, os municípios e o contribuinte. É uma reforma dificílima, porque você precisa compatibilizar todos esses vetores. E a primeira ideia é que, eventualmente, a reforma pode reduzir a carga tributária. Não reduz. É impossível. Neste momento, nós temos que ter os pés no chão e saber que a reforma tributária não vai reduzir a carga tributária. Mas a simplificação tributária, por exemplo, a junção de vários tributos, simplifica a burocracia tributária. Isto é útil. E eu confesso a você que, neste momento, eu começo a perceber que está muito próximo de um amadurecimento definitivo para votar a reforma tributária. Veja bem, você tem uma emenda, a emenda 110, a emenda constitucional 110, acho, no Senado Federal, a emenda 45, a emenda constitucional 45, na Câmara Federal, e tem as propostas do governo. O que eu tenho proposto, enfim, quando posso, como estou podendo aqui, é que esses três setores se reúnam e digam, olha, vamos fazer um projeto único, vamos pegar esses três projetos, formatar um projeto único, porque, volto a dizer, há um certo amadurecimento em função da indispensabilidade da simplificação tributária no presente momento. Acho que é o momento de fazer e acho que este ano, eu penso que ainda sairá a chamada reforma tributária. O senhor falou da reforma da Previdência, na fala anterior, em várias entrevistas que o senhor concedeu aí nos últimos anos, o senhor falou que existiu toda uma trama para que não aprovassem a reforma da Previdência, né? Tinha uma campanha também deliberada contra o seu governo. O senhor acha que foi vítima de parte do empresariado, de opositores políticos, de quem mais? Eu acho que do empresariado, não. O empresariado me apoiava, né? Integralmente? Integralmente. Eu nunca tive nenhuma dificuldade em relação a isso. Você vê o que eu fiz. Nós fizemos a modernização trabalhista conversando com setores empresariais e com setores sindicais. Você sabe que no dia que nós mandamos a reforma trabalhista para o Congresso, nós fizemos a solenidade, falaram cinco ou seis representantes das federações de indústrias, serviços e cinco ou seis representantes das federações sindicais, de empregados. Então, nós fizemos uma coisa acordada, que era o diálogo, era uma marca do nosso governo e nós conseguimos levar isso a dia. Então, eu tinha muito apoio de vários setores. O que eu tinha era uma oposição, mas, confiamos, legítima. Quem perdeu o poder era a oposição ao meu governo, portanto, eu tinha legítimo. E quando protestavam, a coisa que eu fazia era não protestar contra os protestos, porque eu entendia que o protesto é uma coisa natural da democracia. Agora, tive uma resistência institucional muito grande. Setores até do Ministério Público e outros que não queriam a reforma da Previdência, aliás, impediram mesmo a reforma. Você sabe que houve um dado momento, que houve um episódio. Eu estava com a reforma da Previdência marcada para 12 dias depois e tínhamos assegurados 326 votos no plenário da Câmara e também a maioria no Senado Federal. Eu digo 326, porque para você aprovar uma emenda à Constituição, você precisa de 308 votos. Nós tínhamos isso quando conseguiram segurar. Houve um drama aí institucional que impediu. Mas a reforma política, perdão, a reforma da Previdência, ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu que continuamos a trabalhar nela e o presidente Bolsonaro pode, e o Congresso puderam aprovar logo no começo do governo. Então, foi esta razão. E houve uma campanha, convenhamos, sou obrigado a reconhecer, uma campanha fortíssima para tentar me derrubar do governo. E você sabe que algumas vezes, estão enganados, não vou renunciar não, vou até o fim. E fui até o fim e fiz o que eu pude fazer pelo país nesse curto período governamental. A gente falando ainda sobre esse momento, presidente, o senhor citou a questão da oposição, foi uma oposição bem dura contra o senhor. Vários integrantes correligionários da ex-presidente Dilma Rousseff disseram que o senhor articulou nos bastidores, tramou com a derrubada dela, afinal, o senhor tramou para que ela deixasse o governo brasileiro? Pelo contrário, procurei até ajudar, ela sabe disso. Quando o Lula falou comigo, eu ainda tentei trazer o MDB para que o MDB não se entusiasmasse com os movimentos de rua. Porque quem derruba o presidente não é o Congresso Nacional, quem derruba o presidente é o povo. O povo nas ruas sensibiliza o Congresso e daí o Congresso vai para o impeachment e derruba o presidente. Essa é a grande realidade. No caso dela, o que havia naquele período, havia um grande movimento popular, um grande desagrado, uma relação difícil também do governo com o Congresso Nacional, mas tão logo, para você ter ideia, tão logo começou o processo de impedimento, eu vim para São Paulo, fiquei aqui no escritório. Confesso que, porque eu o vice, é sempre o primeiro suspeito. Então, eu saí do cenário, vim aqui para São Paulo e só voltei, confesso, praticamente na última semana, quando a Câmara iria decidir a procedência da acusação, que é assim, a Câmara julga procedente a acusação e manda para o Senado. E o Senado faz o julgamento. Neste momento, realmente, quando eu verifiquei que seria julgada procedente a acusação, eu voltei para Brasília. Não colaborei minimamente. Reconheço que ela teve problemas de natureza institucional, as tais pedaladas, mas sempre digo, eu faço questão, historicamente é importante dizer, porque aqui no Brasil é assim. Quando um presidente sai, a tendência é falar mal do que estava. Eu digo, a presidente Dilma, quando é acusada de corrupção, etc., eu digo absolutamente, eu acompanhei um pouco isso, razoavelmente próximo, sei que ela é honestíssima. Não se pode imputá-la ou levá-la à pecha da corrupção. Isso ela não é. O que houve foram problemas de natureza institucional. Só isso. Os crimes de responsabilidade, agora com a poeira mais baixa, a gente conseguiria dizer que eles realmente existiram, como foi feito lá no passado, ou não? Hoje, numa outra ótica, esses crimes de responsabilidade ficaram em segundo plano com a questão aí que você falou institucional. Existiu, porque o crime de responsabilidade começa, por exemplo, a descumprir a Constituição. É o primeiro tópico revelador do crime de responsabilidade. E a chamada pedalada, que assim foi declarada pelo Tribunal de Contas, por vários setores que examinaram, significava o descumprimento da Constituição. Então, isso foi o que provocou, foi o pretexto para provocar, portanto, o fundamento legal, o impedimento. Agora, eu volto a dizer, esta questão do impedimento, você sabe que eu fui objeto de duas apreciações de denúncia, que precisava o mesmo quórum do impedimento, né? Eram 342 votos, se não me engano. E você sabe que é interessante, como eu tinha apoio do Congresso Nacional, como na ocasião desta votação na Câmara dos Estados Unidos, não havia um brasileiro em frente ao Congresso Nacional, a Câmara recusou a hipótese da acusação, que era uma espécie de impeachment. É a mesma coisa do impeachment. E, entretanto, foi recusado duas vezes. Você precisa ter apoio do Congresso e apoio do povo. Quero fazer mais duas perguntas para a gente encerrar o nosso bate-papo. Privatizações, quando o senhor assumiu, apresentou uma proposta a maior até então, desde Fernando Henrique Cardoso, de privatizações aqui no país. Mas o senhor terminou o seu mandato não conseguindo colocar muitas delas ali adiante. Algumas foram colocadas, mas não em sua totalidade, né? Eu queria perguntar o seguinte, nesse momento, o cenário atual tem clima? É possível fazer as privatizações que ficaram para trás? Eletrobras, Casa da Moeda, enfim? Eu acho que é. Aliás, a Eletrobras, eu devo dizer, começou no meu governo. Quem lançou a ideia, não exatamente da privatização, mas da venda das ações, de maneira que a iniciativa privada tivesse o maior número de ações, foi no meu governo. E que agora parece que o presidente, o governo atual, quer levar adiante. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Casa da Moeda, de igual maneira, nós levantamos esse tema no meu governo, da privatização, não é? E acho que ela é inevitável. Você sabe que é ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que trabalhava ao meu lado, no Palácio. Ele era secretário-executivo do Ministério comandado pelo Moreira Franco, e ele é que comandava o chamado PPI. PPI é Programa de Parcerias de Investimentos, que era exatamente para trazer a iniciativa privada. E até muito recentemente, eu falei com ele, me telefonou, ele disse, olha o presidente, sabe que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós programamos no seu governo. E é verdade, as privatizações que se deram agora, e nós fizemos muitas no nosso governo, na história da fiação, na história das redes elétricas, nós, de portos, nós fizemos muitas privatizações, não é? Mas ela é inevitável. Você sabe que, pouco a pouco, o poder público vai percebendo que não pode cuidar de todos os assuntos. Então, certos assuntos, ele vai transferindo para a iniciativa privada. Eu acho que é a clima para a privatização. A pandemia é que, na verdade, paralisou tudo. Convenhamos, nós perdemos praticamente um ano em função do coronavírus. Mas hoje as coisas vão sendo retomadas pouco a pouco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, qual a sua leitura? Correios, eu não teria muita objeção. Por exemplo, você me fala, a Petrobras deve ser privada. Eu acho que não, porque a Petrobras tem uma simbologia muito forte. Até uma simbologia, digamos, ligada à soberania nacional, ao nacionalismo. Não vou dizer que você se lembra, porque você é muito jovem. Mas a campanha da Petrobras foi o petróleo é nosso. Era uma coisa muito nacionalista. Então, eu acho que certos setores não devem ser privatizados. O Banco do Brasil e Caixa entrariam nessa lista? Também eu penso que não, sabe? Eu penso que não. É claro que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm que ter uma função social. Ele não é um banco, digamos assim, destinado a ter lucros. Porque às vezes a gente dizia, o Banco do Brasil teve tanto de lucro, Caixa Econômica teve tanto de lucro. Eu quero saber o que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica fizeram em favor da sociedade. Porque ele é um banco voltado para os planos sociais. O auxílio emergencial agora, por exemplo, foi fundamental por conta da Caixa. Pronto, claro. A Caixa Econômica tem essa função fundamental. Você veja quando nós liberamos as parcelas inativas do fundo de garantia, aquilo foram 40 e tantos bilhões, 44 bilhões entregues de dinheiro a 25, 26 milhões de trabalhadores. Tem uma função social importante a Caixa Econômica e deve ser preservada. De um ano em 2022, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que tem interesse na impressão do voto e já sinalizou que caso não tenha impressão do voto, o resultado pode ser questionado. O senhor acredita que existe cenário para uma ruptura institucional, uma ruptura democrática? Eu não acredito. Não acredito. As nossas instituições estão muito solidificadas. A nossa Constituição, de alguma maneira, há descumprimento de partes dela, mas no tópico do Estado Democrático e Direito há uma ênfase muito grande. Eu não acho que haja condições para um retrocesso, digamos assim. Eu acho que nós vamos para a eleição de 2022, ela será feita. Não creio. Eu não tenho tanta convicção de que é importante o voto impresso, porque as nossas votações aqui, que é um sistema moderníssimo, acho que do Brasil foi dos primeiros, tem dado bons resultados. Você, três, quatro, cinco horas depois, tem o resultado de todo o país. Eu não creio que se deva modificar esse sistema. Para a gente encerrar, não existe receita mágica, obviamente. Muito trabalho, enfim, uma estratégia muito bem feita para retomar a economia, depois que a pandemia cessar ou então que a vacinação em massa for concluída. Quais são as prioridades, na visão do senhor, que são atitudes fundamentais para que a economia volte a crescer realmente? Investimentos, parece uma obviedade, mas é verdade. Investimentos de onde? Investimentos do poder público, na questão da infraestrutura. Se você, eu me lembro que o Tarcísio, ministro da infraestrutura, disse que ia investir cerca de 30 bilhões de reais. Esses 30 bilhões de reais investidos significa emprego. Naturalmente, incentivar a iniciativa privada nacional para também investir, mas, especialmente, admitir os investimentos estrangeiros. Porque hoje, em face da universalização, da globalização, você não tem que ter preconceito com o capital estrangeiro. Então, quanto mais vier capital estrangeiro para cá, para investimentos, não para ser rentista, porque rentista não dá mais, os juros são negativos. Lá fora, e hoje são negativos até no Brasil, porque se você verificar que hoje os bancos pagam menos de 1% de juros, muito menos, e com a inflação que existe, o juros é negativo. Então, quem vier para cá tem que vir para investir. E investir em atividades produtivas significando, portanto, emprego. Mas são esses três vetores para recuperar a economia nacional. Presidente, obrigado pelo papo. Muito obrigado a você.